3 1 1 1 Hoje eu vou mostrar pra vocês Espera, espera, na calça O que é que tu vai trazer? Hoje eu vou mostrar pra vocês Um desafio da piscina O que é que é o nome do desafio? Ah, lá no COS Hoje eu vou mostrar pra vocês O desafio do COS na piscina Quem erra vai cair dentro dela Então deixe seu like Estou congelando Já deixe seu like Se você gosta desse tipo de vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho da notificação Pra não perder nenhum dos próximos vídeos Eu já estou com todos Os meus colegas Não todos, né? Quase todos os meus colegas E apresenta Podem falar nome Ana, Arthur, Kiara Já me conhece Dani Dani, Dani, Dani Já me conhece Nicole Tu lá atrás? Mateus Carolina Juliana Já me conheceu Já me conheceu E tu é? Já me conheceu Então tá, vamos arrumar pessoal Ai meu Deus Eu vou escolher um assunto E vocês vão ter que falar a palavra sem ser Eu vou trocar o assunto Porque senão vocês já vão ter pensado, tá? A Ana volta e começa nela de novo Ou não, pode começar em ti porque a Ana já morreu Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? A Ju, senta aqui, ó A Ju Pode, Carol Começa em ti agora Tu pode ficar ali, depois vai voltar pra ti O assunto é a escola Não pode começar com C nem S Vai, Rafa Então Continua na Nicole Vamos, vamos Vai, Manu Ai, eu não sei Pula 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 Já foi também Já foi? Já foi? Vai, vai Dani Pula Caderno É com C Pode Vai, vai, vai Eu não sabia Eu pensei que não pode Pensou demais Professora Porta Porta Porta, Dani Apontador Apontador Pensou? Nossa, ele podia ter deixado Muito bem Olha a pessoa Vai Até a próxima errada e vai mudar o assunto Aham Ah, não Ih Olha a coronisa, dona Foi a coordenadora Aham Vai, Dani Vai, Dani Sim Ixi Ih Ih Aham Aham Vou escolher um outro assunto pra vocês dois pra ver quem é que ganha O assunto é família Mãe Pai Irmã 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 Tia Gato Vó Passarinho Cachorro Iiii Então, gente, essa foi a ganhadora do jogo, vocês já conhecem ela Eu Eu E ela tem o direito de empurrar cada um na pesquisa, uma vez, né? Minha vacuna, fica todo mundo na ponta Nove pessoas Então é isso Um beijinho Tchau 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 Tchau